E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação das lives para este domingo dia 5, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários Sem mais rolações, confira as lives de hoje e a partir das 17h no Youtube Rola a Super Live Salvador FM com Jorge e Matheus, você não pode perder Rola no Youtube às 17h, lembrando também que rola às 18h a Super Live com a Bárbara B Que dará início às 18h, também vai rolar no Youtube galera, vamos conferir a próxima em seguida Lembrando também que hoje também rola uma Super Live em Casa com o Leão A Live do Alexandre Leão que dará início às 19h no Youtube e também no Instagram do Alexandre Leão Então é isso galera, são as lives de hoje, domingo dia 5 Se faltou alguma live, claro que você pode deixar de se inscrever aí nos comentários com o nome do artista É pra todo mundo ficar sabendo, deixe seu like e até o próximo vídeo E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho